Estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman e hoje a gente vai falar sobre como bloquear a depressão. É possível isso? Bom, ele diz assim, bloqueando a depressão. A boa nova, há todos os indícios de que ensinar as crianças meios mais produtivos de ver suas dificuldades reduz os riscos de depressão. Num estudo em escola ginasial do Oregon, cerca de um em cada quatro alunos tinha o que os psicólogos chamam de baixo nível de depressão, não suficientemente séria para dizer-se que ia além da infelicidade comum. Alguns se achavam nas primeiras semanas ou meses dos primórdios de uma depressão. Numa classe especial pós-escola, 75 dos alunos com depressão branda aprenderam a contestar os padrões de pensamento associados à depressão, tornando-se mais capazes de fazer amigos, dar-se melhor com os pais e participar de atividades sociais que achavam agradáveis. No fim do programa, de dois meses, 55% dos estudantes haviam se recuperado da depressão branda e apenas um quarto de outros igualmente deprimidos e que não participaram do programa começaram a sair dela. Um ano depois, um quarto dos que pertenciam ao grupo de comparação entraram numa grande depressão contra apenas 14% dos integrantes do programa de prevenção. Embora durassem apenas dois meses, as classes pareceram reduzir pela metade o risco de depressão. Constatações igualmente promissoras vieram de uma classe especial, uma vez por semana, dada a jovens de 10 a 13 anos, com problemas com os pais e mostrando alguns sinais de depressão. Na sessão após as aulas, eles aprenderam algumas aptidões emocionais básicas, incluindo como lidar com discordâncias, pensar antes de agir e talvez, mais importante, contestar as crenças pessimistas associadas à depressão. Por exemplo, resolvendo estudar mais após sair-se mal numa prova, em vez de pensar, eu não sou muito inteligente mesmo. O que a criança aprende nessas aulas é que sentimentos como ansiedade, tristeza e raiva simplesmente não se abatem sobre nós sem que tenhamos qualquer controle sobre eles, mas que podemos mudar o que sentimos utilizando o raciocínio. Observa o psicólogo Martin Seligman, um dos criadores do programa de três meses. Como a contestação dos pensamentos depressivos vence o estado de melancolia e informação, Seligman acrescenta, é um reforço instantâneo que se torna um hábito. Também aqui, as sessões especiais reduziram à metade a taxa de depressão. E isso até dois anos depois, um ano após essas aulas, apenas 8% dos que participaram tinham uma média de pontos de moderada severa num teste de depressão, contra 29% dos de um grupo de comparação. E dois anos depois, cerca de 20% dos que participaram do curso mostravam pelo menos alguns sinais de branda, depressão e comparação com 44% dos do grupo controle. Aprender essas aptidões emocionais no início da adolescência pode ser especialmente proveitoso, observa Seligman. Essas crianças parecem lidar melhor com os rotineiros tormentos de rejeição na adolescência. Parecem ter aprendido isso num momento crucial para o risco de depressão, que é a entrada na adolescência. E a lição parece persistir e fortalecer-se no decorrer dos anos, o que nos faz supor que estão de fato usando-a na vida diária. Os outros especialistas em depressão, na infância, aplaudem os novos programas. Se há vontade de fazer alguma coisa importante, mesmo em doenças psiquiátricas como a depressão, é preciso agir antes que os jovens adoeçam, em primeiro lugar. Comentou Maria Kovacs, a verdadeira solução é uma vacinação psicológica. Bom gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Eu espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.